Eu estou aqui com a Silvia Montenegro e a gente pode observar que tem vários pratos coloridos aqui bem animados e pra você que tem um filho aí, dona de casa, que tem um filho que tem dificuldade pra comer, que não quer comer aquela comida, que tem uma cara ruim Esse não vai ser mais o problema, porque a Silvia vai dar dicas pra gente como fazer esses pratos bem coloridos Então Silvia, hoje nós vamos fazer o que? Olha, eu vou montar um tipo de sanduíche pra vocês, mas aqui eu montei vários tipos de sanduíche Eu tenho duas opções com pão branco e duas opções com pão preto, tá? Com peito de peru, com queijos brancos, com queijo cheddar, tá? Com alguns legumes que disfarça pra criança que não come legumes e verduras Aqui eu tenho um arroz integral com beterraba, um estrogonofe de frango, a batata e batata palha Aqui nas frutas a gente tem tangerina, banana e kiwi, um coqueiro numa praia E você vai montar o que hoje pra gente? Eu vou montar um sanduíche com requeijão light, pão branco, presunto de peru, queijo mussarela, que ele é um formato de um sapinho Pão branco, eu já passei o requeijão nele, tá? Vamos pôr uma fatia de presunto de peru, uma de mussarela A outra fatia de pão de forma, tá? Aí aqui eu tenho uma azeitona recheada, que eu vou fazer o olho do sapinho Vou pôr a língua do sapinho, que é um pepino ralado Vou pôr outro olhinho do sapinho Aí eu posso pôr um verde, uma salsinha pra enfeitar É bem divertido, né? A primeira impressão é os olhos, come com os olhos pra depois degustar, né? Desde já agradecemos a Silvia e você que está aí em casa pode usar e abusar da sua criatividade pra fazer a comida pra sua criança E ela com certeza não vai dizer não Silvia, muito obrigado pela sua participação E você tem alguma dica pra deixar aí pra gente que está em casa? Olha, muito obrigado também, obrigado a Jo E a gente aqui também tem um fornecimento de marmita light todos os dias, tá? Pelo telefone 3225-5504 e todos os dias a gente tem a comida light aqui É o melhor para poder crescer Comer, 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 é o melhor para poder crescer Ai, o meu Deus já subiu Comer, 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 é o melhor para...